Neguinha Neguinha Maravilhosa Mulher bonita Mostra esse Egito Pra mim Demais Esse Egito quente Que nem areia no Saara Me queima Nada Ordinário Vambora Mostra pra mim Juntinho Vambora Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora Vem chegando agora Feche a barriguinha Sem vergonha E entre Balança o corpo Meu bem não demora Que chegou a hora Da dança do ventre Diga pra mim Quem vem de fora Vem de fora É moçada Sem vergonha E entre Balança o corpo Meu bem não demora Que chegou a hora Da dança do ventre Olha o Alibaba 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 Subi Vai Assim comigo Subindo 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 Que maravilha Cheguei no oasse Extraordinário Estou todo molhadinho Ela fez a cobra Subi A cobra Subi Ela faz A cobra Subi A cobra Subi Ela fez A cobra Subi Que chegou Que chegou a hora Da dança do ventre Vem de fora Vem de fora Vem de fora Sem vergonha E entre Balança o corpo Meu bem não demora Chegou a hora Da dança do ventre Olha o Alibaba Ando aí Alibaba 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 Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho Do pedinho dela Tá de olho na marquinha Da calcinha dela Alibaba 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 Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho Do pedinho dela Tá de olho na marquinha Da calcinha dela Tá de olho no balanço Das cadeiras dela Vamos ralar o tchan, mãe Vamos! Alá ralando o tchan Alá ralando o tchan Olha o kib Alá ralando o tchan Alí Alá ralando o tchan Alá ralando o tchan Habibi Alá ralando o tchan Date Olá, 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 olá!